Que mês que é agora? Maio. Ah, tá. Hehehe. Oi gente, eu tô aqui hoje pra gravar a tag de favoritos do mês de maio. Primeiro eu vou começar com os produtos de pele, tá? Coloquei aqui nessa caixa pra ficar mais fácil. Primeiro vai ser primer. O de pele é esse aqui, da Vult. É bom, mas não sei se ele cobre tanto os poros igual promete. Não tem cheiro, por isso é bom, mas costumo usar ele mais na testa mesmo. De olhos é aquele que você sempre vê, que é esse aqui da Colos. Que eu sempre uso ele, mas ele é mais utilizável pra colar glitter, porque é meio grudentinho. Corretivo, tô usando esse aqui. Do Duda Molinos. Que é muito bom. Só acho que ele acumula um pouquinho nas linhas. Linhas de expressão. E ele podia ser um pouquinho menos cremoso. Acho que se ele fosse um pouquinho mais durinho, acho que cobria mais minhas olheiras, que são catastróficas. Outro corretivo é esse aqui, da Pierre Parvon. Ele é assim. Que é muito bom também. Super baratinho. A textura poderia ser um pouquinho mais grossa também. Mas eu gosto muito. Continuando em pele. A base foi essa aqui. Do Duda Molinos. Que é a base líquida, minha cor Beige 2. É muito boa também. Só não recomendo pra quem tem poros muito abertos. Igual eu tenho um pouquinho aqui. Mas não interfere tanto. Mas pra quem tem poros muito abertos. Se não usar um primer bom, talvez não goste muito dela. Tá bom? De pó, esse aqui da Vult. É a cor número 2. Ele é bom, mas ele esfarela bastante. Esfarela bastante, mas eu usei bastante. Gosto muito dele. Eu costumo misturar com esse aqui da Maybelline. Que eu comprei uma cor escura. Eu comprei mel. Mel. Claro, 3 mel. E fica um pouquinho escuro pra mim. Aí eu misturo com esse da Vult. Nem parece que é escuro. Mas eu comprei na Submarino e nem vi, né? Aí eu misturo com o da Vult. Lábios. Vou usar esse aqui. Tô usando bastante esse aqui, Carmex. Que eu passo ele durante, né? Eu passo ele, aí eu faço a maquiagem normal. Aí quando eu termino, ele já hidratou os lábios. É muito bom. Batom é essa cor aqui. Da Avon. Tangerine Splash. Que dá pra ver. Muito bom. É assim. É um rosinha bem vivo. Muito lindo. O outro batom é esse aqui da Pierre Pardon. Esse aqui é o número 45. É super lindo. Tipo um rosa queimado. É lindo. Adoro essa cor. Aí de olhos vai ter esse aqui. Que é o Mega Impact. Da Avon. Muito bom. Super pigmentado. Vai ter esse bege aqui. Que é da Vult. Eu uso ele pra passar abaixo da sobrancelha. Na linha d'água também. É muito bom. E esse aqui. Esse delineador líquido. É da Vult. Tá até sem o nome. Que é muito bom. E de rímel. Eu usei bastante Colossal. Agora sombras. Usei bastante essa da Vult. Que é super boa pra carregar na bolsa. Super portátil. As cores são lindas. Lindas, lindas. Olha essa. Linda, né? Tem uma alma de escuro. Tem os dois rosinhas. Que não vai dar muito pra ver. Esse lindo. É, não dá pra ver. E tem um marronzinho. Que é esse aqui. Que acho que dá até pra correr de sobrancelha. Tá muito bom. Outra paleta que eu sou apaixonada. É a Neu. De cores neutras. Que é lá da Ups Girl. Que é essa aqui. Eu, inclusive, utilizo pra corrigir a sobrancelha. E blush. Essa paleta aqui. Que tem lá na lojinha. Que é de 28 blushes. Né? Tem desde as cores mais claras. Tem pêssego. Tem os rosas bem fortes. Então, vale a pena. Muito boa também. Espero que tenha gostado. Grande beijo. Tchau.